Música E aí rapaziada, beleza? Meu nome é Pedro, isso aqui é mais um vídeo no meu canal E rapaziada, hoje como vocês viram pelo título, chegaram as últimas peças da AXT rapaziada Cara, eu falo pra vocês, eu tô louco, tô, nossa cara, eu juro pra você Eu tô já, é o que? Ah cara, tão umas duas noites já sabe, não consigo dormir direito, tô sonhando direto com essa moto Nossa, porque tipo assim rapaziada, pra quem não conhece, eu sou o Ian, tá ligado? Eu tenho meu canal mais ou menos Como é que eu, eu fiquei na dúvida também, peraí Enfim, eu tenho um canal, tá ligado? Quando eu bati meus mil inscritos, a minha família, meu pai, minha mãe, minhas tias Eles fizeram uma vaquinha rapaziada, eles me deram uma moto de trilha Uma moto linda, cara, uma moto linda de trilha Ó, eu criei meu canal em 31 de março de 2020 Então meu canal tem dois anos, fez dois anos esse ano E quando eu ganhei essa moto, eu ganhei essa moto por causa que eu bati mil inscritos, tá ligado? Cara, eu vou colocar um trecho de quando eu, tipo assim, eu fui ver a moto, tá ligado? Eu fui ver a moto, só que eu nem sabia que ela, tipo, ia ser minha Eu fui dar uma volta com meu pai lá, meu pai falou Vou te levar na casa de um amigo meu, tá ligado? Vou te levar na casa de um amigo meu, pra você ir comigo lá, falar com ele e tal Aí cheguei lá, tinha uma moto, ele falou que ia dar uma volta Quero, que eu vi a moto linda Aí me apaixonei pelo ronco da moto, jeito da moto forte e legal Aí ele falou, cara, eu tô querendo um som E eu falei, eu tô querendo uma moto E na época, não, eu, é, não, eu tenho som ainda E ele falou, eu tô querendo um som E eu e você, e ele falou, e eu falei, eu tô querendo uma moto Aí eu falei, cara, esse aqui é o som Eu quero a moto Tá ligado? Dá pra nem pensar e ver certo isso daí Aí aconteceu que depois disso a gente foi embora, tá ligado? A gente nem viu mais nada Aí quando eu bati meus mil inscritos, tá ligado? Aí tu foi na ilha Aí eu tava falando pro pessoal na volta Eu, tipo, nem sabia, tá ligado? Eu tava falando assim, quando a câmera tava desligada E aí tava voltando, tava com sono assim Tava eu, a Rafa e o Jean Aí eu tava falando, cara, eu queria toda aquela moto, cara Tá ligado? Eu queria fazer uns vídeos de trilha Aprender da Grau, pá E, tipo, assim, eu não sabia Todo mundo sabia já Só que todo mundo tava me enrolando E, tipo, assim, era um presente de surpresa da moto Da... da... de mil inscritos Eu vou colocar também É... Um trecho De quando eu ganhar a moto Não vou colocar o vídeo inteiro, né? Porque se vocês quiserem, só vocês voltarem e assistirem Mas eu vou colocar esse trecho aí, ó E aí, rapaziada Beleza? Meu nome não é Ian Pedroso Mas tá bom, né? Não vergonha de gravar esse vídeo, mas tá bom A gente tá armando uma surpresa pra ele E aí, a gente tava gravando, né? No... na ilha A gente tava acabando vindo da ilha Vamos ver se vai gostar, né? Ele tava querendo... Ele comentou no canal com vocês também Que a... gravando Aí eu tô deixando um recado aqui E já passou a take já... dele chegando, beleza? Quando ele chegar eu mostro Isso aí, lembrou? Não acabou o vídeo ainda, né? Vem aqui Não vai terminar o vídeo, não? Não vai terminar Mas aí por fora? Não, porra Oi, rapaziada Oi, rapaziada Olha o pecado aí Olha o pecado aí Não sei, levanta Levanta, Ian Vamos tirar a foto Tô com medo Você fez alguma coisa? O que você fez? O que você fez? Tô com medo, tá? O que eu fiz? O que eu fiz? Cuidado isso, agora Cuidado, Luiz Cuidado, Luiz Cuidado 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 Nossa Aconteceu que o que? Eu Nessa graça de ficar esquentando o escape Acelerando Eu e meu pai, né? A gente ficou zoando assim com a moto Aconteceu que a gente zoou Um pouco demais na moto, tá ligado? Uns bagulhos já haviam zoado, na verdade Por isso que o cara vendeu até barato pra gente Aí Zoom mais os negócios nessa graça De ficar acelerando pra sair pipou do escapamento E aconteceu que a gente levou a moto pra arrumar Aí aconteceu o que? A moto ficou pronta Tá ligado? A moto ficou pronta Só que tipo, eu não soltei pra vocês Fui dar uma volta com ela Tinha que amassear o motor Eu só escutei a parte aí do anda Tá ligado? Travei o motor Aí a gente comprou tudo As peças de novo Tem um vídeo aí no meu canal Tem o passo a passo da moto aí, rapaziada Só vocês irem aí no meu canal Vocês vão achar tudo sobre a moto Desde as carenagens Desde as primeiras peças Tudo A única coisa que eu não mostrei Tipo assim Quer dizer, eu mostrei Só que tipo assim A única coisa que eu não Como eu posso dizer? Eu não revelei Tipo, 100% Foi a roda A cor da roda São duas cores E eu quero fazer uma surpresa pra vocês Mas enfim Chegaram as duas últimas peças da moto Tá ligado? Chegaram as duas últimas peças da moto E cara, eu tô doido 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 Pra levar pra ver como vai ficar Tá ligado? Eu vou fazer um videoclipe das pecinhas As peças são Os manetes Os dois manetes Ou pega a mão Tá ligado? E os raios da moto, rapaziada Então já vai deixando o like Compartilha com os amigos aí Tá ligado? Esse vídeo aqui, cara Esse vídeo aqui é um pontapê Pro próximo vídeo Tá ligado? Que vai ser Tipo assim Eu vou mostrar desde o começo, rapaziada Tem uns dois Não, tem uns três meses Que eu tô gravando esse vídeo já Tá ligado? Tipo assim Eu não sei nem quanto tamanho que ele tá Não sei se ele tá com 10 Se ele tá com 5 Eu não sei, rapaziada Mas Vocês vão ver E no final desse vídeo Que eu tô fazendo faz uns três meses Eu vou ligar a moto E vou acelerar ela Quando acelerar ela Tipo o vídeo vai Vai acabar Tá ligado? Vocês só vão ver Mais vídeo da moto Quando for o vídeo da apresentação dela Rapaziada A gente vai pra ilha comprida Fazer o vídeo E cara Vai ser muito top Vai ser muito top Tá ligado? A gente vai com a moto pra praia A gente vai No mesmo dia que a gente for Com a moto pra praia Tá ligado? A gente já vai Numa fábrica Numa fábrica não Num hotel abandonado Que tem lá Ixi, rapaziada Vai fazer outros vídeos lá Então já vai deixando o like Compartilha com os amigos aí Obrigado a cada um Que tá se inscrevendo Obrigado a cada um Que tá se inscrevendo É... Não, não Obrigado a cada um Que tá deixando o like Rapaziada Por favor Peço pra vocês Que deixam o like Para o vídeo rapidinho Deixa o like aí Porque o vídeo tem bastante visualização Só que não tem like, rapaziada Então pra vocês me ajudar Pro YouTube ver Que vocês estão gostando do canal Tá ligado? Compartilha com os amigos Deixa um comentário aí Nem que seja um emoji, rapaziada É só pra... Pra mostrar pro YouTube Que vocês estão curtindo o canal Tudo mais E deixa o like Fechou? Bora pro vídeo clip E deixa o like Se inscreva no canal. 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 Beleza rapazes. Obrigado por assistir até aqui. Tamo junto. Valeu. Se inscreva no canal. E aí